Música Tchau, tchau, até mais Sejam muito bem-vindos ao show do Felipe Araújo Meide que tá com saudade Finge prazer que acredito Engana a minha verdade Com te amo falso No pé do ouvido Tadinha, ficou aquela hora Como é que é o seu nome? Para de chorar Kevlin Parabéns, não chora não Eu tô muito feliz aqui com vocês Eles são dois, eu transformo a noite com vocês Então quem tá feliz, dá um grito aí Não é a gostura A paz que eu quero com aquele filho do povo A paz não merece, não se acabou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau